E já começa com o Atlético marcando o gol, Shailon levanta na área, Lynx Vinícius manda pra rede, no alto, uma cabeçada com potência, mandando pro gol, aos 10 do primeiro tempo, fazendo o coração e comemorando. O Atlético chega mais uma vez, Luiz Fernando, briga, o toque pro meio, mas a zaga afasta, tira de lá o Lucas Piauí, mais uma vez a chegada do Luiz Fernando, na grande área, fazendo barulho, aí o Emiliano Rodrigues tentando, levantamento na área, Lynx Vinícius novamente mandando pra rede, é o segundo, novamente Shailon levantando e Lynx Vinícius marcando, aos 33 do primeiro tempo. fazendo festa, comemorando muito, aí o zagueirão do Atlético, zagueiro artilheiro da noite, Goiânia tenta, cobrança de lateral, Jefferson de cabeça, testa, mas ela passa à direita do goleirão Ronaldo, só acompanha, vai saindo ali em linha de fundo, goleirão do Atlético observando. batida do Lima, pega na defesa, vem brigar aí o Andrei, na sobra, o Sávio bate pra fora, com muita força, mas pegou a altura, olha aí a batida do Sávio, muita vontade, né? acaba caindo lá na torcida, mais uma chegada do Atlético, Baralhas de longe, Léo tava lá, pra fazer a defesa, olha aí o Baralhas, ajeitou e atirou, e o Léo defendendo. já no segundo tempo, chegada do Atlético, Rony bate, Léo Spalma, falei mais uma vez, ainda foi brigar pela sobra, levantamento na área, corta Guilherme Romão, sobra com o Murilo, ele carrega, toque pro meio, afastou mal o Rony, o Lima manda pra rede, ela pega na trave, e diminui pro Goiânia, logo no começo do segundo tempo, aos nove minutos, dois a um aí, o Lima comemorando, mais Atlético, pra responder, Luiz Fernando carrega, abre na esquerda, batida do jogador Alejo Cruz, acaba saindo, ele bateu firme, pegou ali com o desvio, acaba saindo, a direita do Léo, cobrança de falta, a bola sobra na direita, com Luiz Fernando, ele encontra o Baralhas, que de bate pronto, acha Wagner Love, com um toque que marca, é o terceiro do Dragão, olha aí, toda jogada com Luiz Fernando, achando o Baralhas, e aí o Wagner Love, num toque sutil, fazendo o terceiro, comemorando muito, 3 a 1 pro Dragão, o Goiânia responde, pega, carrega, passa ali toda meia-lua e bate, ela passa, assustando o Ronaldo, mais uma vez aí, a batida do PH, batida firme, mais uma vez o Goiânia, vem Lima, pra Richard, ele bate a queima-roupa, faz a defesa, o Ronaldo, mais uma vez, Lima, Richard, batendo firme, o Ronaldo defendendo, Jefferson, tenta de longe, Ronaldo com as duas mãos, tapa pro alto, cedendo o escanteio, na batida do Jefferson, ó, venenosa batida, a perna direita, mais uma vez, pra você aí, ó, e fica assim,